Eu tô gravando aqui o meu dia inteiro Galera, agora eu cheguei aqui Acabei de acabar meu café da manhã E o que sobrou foi um dos pães Mas o café da manhã vocês já viram, né? O que acontece? Nossa, eu podia ter ido tomar café em algum lugar gostoso, mano Porque eu tava fazendo isso todo dia O que acontece? Hoje eu tomei café normal Igual no dia de jogador de futebol Porque eu voltei de dieta Vou voltar a treinar Eu acho que não vai dar tempo hoje Vou tentar Mas eu podia ter ido numa padaria e tal Por quê? Porque eu tenho mais tempo, ó Pra hoje... Hoje eu tô com mais tempo, né? Ó, tô tomando café Olha a hora que é Se liga 10h49 Vocês se lembram? No treino Eu tinha que tomar 7h30 e correr pro treino já Então hoje eu tô mais sossegado Só vou ter que ir pra agência depois E gravar E vocês vão acompanhar como que é Um dia Sendo um youtuber de futebol Sem jogador de futebol Como o meu dia fica um pouco mais tranquilo, né? Porque no treino Porque no treino O bicho pega e é bastante tempo E aí ele emenda com gravações e tal Vocês se lembram? O que que acontece? Eu tenho um tempo a mais pra ficar com a minha família Namorada, não sei Ou brincar Com ele, hein? Entendeu? E aí agora eu tô brincando um pouquinho com ele Antes de ir pra minha agência Tira uma volta aí agora Rápido Hora do almoço Tô almoçando Falei pra vocês que eu tava de dieta, ó Mandioca, arroz Farofa e frango Aí ele vem, ó Aí ele fica aqui Quietinho, né? Onde você tava? É, forgado Então, rapaziada Até agora Eu não fiz nada hoje Não saí de casa Só resolvi coisa pelo celular E resolvi coisa, hein? Aí o que que eu vou fazer? Marquei uma reunião E é uma surpresa Que vocês vão gostar Já 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 eu vou Mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês A reunião um pouco Tenho gravação do vosso canal Vou mostrar pra vocês também Onde, o lugar que vocês amam O que mais eu tenho? Ah, e tenho Tenho mais reunião E eu queria treinar hoje Mas eu acho que não vai dar tempo, mano Eu devia ter ido cedo Tá bem não indo Galera, agora eu cheguei aqui Eu e o Carrer A gente vai fazer algumas coisas da agência Colocar os vídeos que a gente gravou Porque tava atrasado Ver o que falta Publicidade, ideia e tudo mais E aí depois Café ruim Gelado É... Depois daqui a gente vai pra... Ah, eu vou ir gravar Então até agora foi isso A única coisa que mudaria era Que eu queria ter gravado pra vocês Era ter tomado café em algum lugar, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto E ter ido treinar Mas eu só vou amanhã Porque hoje Eu não fui de manhã Esqueci, né? Que eu ia gravar esse vídeo pra vocês Pra mostrar a rotina certinha Infelizmente Por enquanto vai ser só isso Até a noite então Por enquanto tá garantido Estamos aqui na agência agora A gente fica colocando as ideias Aqui no quadro É... Vendo o que precisa ser feito Resolvendo Coisa de reunião Ai, coisa da parte chata, mano Tipo Se você quer ser um youtuber Certo? Mas... É bom Ao mesmo tempo é bom Eu gosto Mas eu aconselho você a ter Isso aqui é mais por causa da minha agência Só que se você for um youtuber Você vai ter que meio que fazer isso Que você vai ter que se programar Os vídeos Ideias e tudo mais Entende? Dunga lá na concentração Do Londrina Ó o minicanteio ali Correndo Acabei de acabar o vídeo Salve, molecada Dá salve aqui, ó Acabei de acabar com a molecada aqui Meu pai veio Avaliar um Pra levar pro Flamengo Em breve vai sair no vosso canal Essas pernas aqui, ó Essas pernas Meu pai tá indo embora E agora eu vou gravar um vídeo Com esse goleiro aqui Porque falaram que é o novo Rogério Senna, mano Ele também vai sair no canal Bate falta bem mesmo? Ah Ele fala que bate Vamos ver então Você não é pra tomar gol dele, hein E agora é isso A gente vai aqui finalizar esse vídeo Segundo vídeo E aí depois Depois daqui Eu vou acabar minha gravação hoje E depois daqui Eu vou pra uma pelada Vou jogar bola Pra mostrar pra vocês também E depois Vou fazer uma coisa legal Pra mostrar pra vocês Então, mano Vocês estão curtindo? Um dia de youtuber de futebol aí É mais ou menos assim Tá ligado? Faltam algumas coisas E aí? Vocês gostam? Vocês queriam ser jogador, claro Mas se não der Vocês queriam ser youtuber de futebol? Sim É? Vocês acham que é legal? Eu tô gravando aqui O meu dia inteiro Tipo, de youtuber de futebol Já fiz de jogador Vocês viram? Aí agora é sem treino e tal Tipo, como é um youtuber de futebol? Indo lá trabalhar Gravando vídeo Jogando bola Aí vocês vão ver Aí vocês assistem E vê depois Quando eu voltar Que eles falam Mano, gostei, Juninho Eu queria e tal Fechou? Se não der, é jogador, né? Porque aí é difícil Vai todo mundo aqui Eu acho que Desses todos aqui Eu não conheço esse aqui do meio Só O resto é tudo bom, mano Você joga bola? Você sempre tá no Didi Mas você não Você nunca grava? Não Quem? Que que você não joga? Eu jogo Qual que é a tua idade? 14 Que é a deles que gravou agora? Não Ele é o 2007 E esse que gravou agora? 2008 Ele é do Marcon Ele é de vocês? Não Ah, o Marcon Eu nunca O deles Eu nunca vejo treinar mesmo Vocês treinam que hora? Então é isso, ó Ó, ó, ó Melhor aquecer Porque senão fodeu Vai, vamos finalizar o vídeo Olha que vista Legal Você gosta do seu trabalho? Gosta? Claro, né? Você gosta do seu? Muito Olha, você é contribuído Essa visão A gente tá aprendendo A gostar das pequenas coisas, né? Não vai, não Não vai, não Mano, mas olha que da hora Olha que da hora Você tá com o negócio de mal aí Tchau, tchau Vemos que o nosso mate tem que entrar mais gente no meio, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos deixar aqui na pontinha de sobremesa do Celeste. Aí, ó, pós-jogo, peladinha, não sei se pegou muito o lance aí, em jantar. O que você espera aqui, ó? Agora eu vou bombar, não sei. Na casa daqui, ó, ó o dono ali, ó. Profissional, foi a tia Ju. Aí, ó. Eu falei que você não acredita que ele cozinha. Amor, você gosta quando eu não jogo futebol. Eu tô gravando um dia de youtuber de futebol. Você prefere do que quando é jogador de futebol? Viu, Pes? Ele perguntou, falei assim, graças a Deus. Porque daí é isso, ó, vem aqui jantar com ela e ela gosta, entendeu? Se eu tivesse jogo, treino amanhã cedo, eu já ia ter que estar em casa dormindo. Que bom, agora você tem vida normal. Aí, família, então esse foi o vídeo. Um dia mais ou menos completo, né? Depois fiquei um pouco lá com a Rafa e tal. E foi isso, mano. Um dia de youtuber de futebol. Faltou algumas coisinhas aí pra ficar mais legal, pra ficar show mesmo. Mas, em geral, é isso. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se vocês querem parte 2, deixa like, se inscreve e comenta. É nóis, rapaziada. Amo vocês. Um beijão. Valeu!